Tô com vergonha Tá dando uma luz boa Oi lindos, aqui Ai, a bateria tá acabando e não tem carregador aqui Enfim, oi lindos Aqui é a Vicky Marina e a gente vem gravar mais um vlog pra vocês Gente, estou aqui Diretamente de Orlando Sim, Orlando, acabei de chegar E eu vou gravar um vlog pra vocês Essa viagem, vou ficar duas semaninhas Não vou gravar tudo Porque minha família está Aqui em Orlando fazendo curso de inglês Então eles vão ficar aqui por um tempo E eu tô aqui com eles Eu vim visitar eles Meu pai vai vir Pra cá também Pra gente, todo mundo se reunir Hoje é dia 16 de dezembro E assim Tem dias, minha irmã tá tendo aula Aqui E tudo mais E tem dias que eu vou ficar o que? Sozinha em casa Então eu não vou gravar esses dias Eu vou gravar as coisas divertidas que a gente fizer Combinado? Então talvez seja meio picado Meio confuso Mas eu vou tentar mostrar tudo de legal que a gente fizer Pra vocês Beleza? É isso Estou no aeroporto esperando pelos meus irmãos e minha mãe E se você quiser ver esse vlog É só continuar assistindo Já fomos pra casa E já tomei um banho Troquei Tirei maquiagem Me arrumei de novo E a gente veio A minha irmã queria me mostrar a escola dela E aí a gente veio Vai ter um teatro, é isso? É Olhem a pessoa que vocês não veem há meses Comendo Sempre comendo E aí a gente veio na escola dela Que vai ter um teatro E olha que legal Aqui é a escola dela Um campus E olha aqui Esse é a pontinha do castelo do Harry Potter Da Universal Do Iceland, né? No caso Mas enfim Vai ter o teatro Talvez se eu filmo alguma coisa pra vocês Mas não sei se é muito legal, né? Eu filmar Enfim É isso Na minha cidade tem Dollar Tree Que é de um dólar Tudo por um dólar Mas não tem fete de logo Que é tudo por cinco No máximo cinco dólares Então Viemos aqui Gente, tem muita coisa Tem muita coisa muito legal Tem doces Um dólar cada doce Brinquedinhos Tem mais coisas Fazer slime Fone Tem Fone Tem Firebank Tem Tudo Ali pra aquele lado Tem brinquedos Ali tem Maquiagens Aqui tem Decoração Aí chegamos Nas maquiagens Tem o Wet n Wild Que eu gosto Tem perfumes Uau Não Viemos trazer os cachorros Pra passear E olha que lugarzinho Primeiramente Olha o céu Tá Consegue virar Sua câmera agora? Não Tô mostrando aqui atrás E olha que delícia Esse lugarzinho Que tem aqui Os altas rondas Então Tá mais bonita ainda Sou eu a coisa bonita Então Olha que bonito Deixa eu abaixar Olha que lindo Mas enfim Mas vai ficar mais bonito E é super Super gostosinho aqui É uma passarelinha Ainda tem Se consegue ir pra lá Tem uma árvore É muito bonitinho Muito fofinho Agora firmei o meu look Ah pronto Fui com esse look E para escolar hoje Tá bom Vocês estão com saudades dela? Em uma turtleneck Assim ó Eu tava com uma bota E meu cabelo Só que de prancha Mas eu não pude amarrar A blusa na minha barriga Porque Não tava frio Uma bota Elas estão com frio Aos 18 graus Celsius Fez 10 de manhã Tá ok 18 graus Celsius É Eu também Eu tô assim ó Tá 18 graus Eu tô com essa blusinha Olha ela Eu já mostrei meu look E ela ainda perguntou assim Você não tá com frio? Então Fala um negócio Não É Tá Obrigada gente Beijo É o seguinte gente Não me filma de perfil É o seguinte A gente tá numa simulação Né Ninguém aqui vive de verdade Vocês sabem disso É É óbvio né É óbvio Seguinte Aí Hoje de manhã O estagiário fez o que? Que a gente tá aqui no lugar Eu não sei como que funciona né Mas aí a noite eles tampam E de dia eles tiram Pra gente né Achar que é dia e noite Acho que a gente é bebeçando Aí O estagiário fez o que? Puxou assim um pouco do domo E deixou E aí ficou tipo Metade Metade assim Claro Metade claro Metade escuro Assim umas 6 horas da manhã E aí Ele acha que tipo assim Só porque é pouco a gente acorda 6 horas da manhã Ninguém ia perceber A falha técnica dele né Mas aí é bem Achar que é só uma coisa da natureza? Não É uma simulação É a simulação Entendeu? Pronto Esse é o meu recado Primeiramente bom dia Segundamente Estamos aqui Cantando amiga Estamos aqui No Busch Gardens Dá pra ver a montanha russa ali Que delícia Hoje será dia de Busch Gardens A gente destinou a esperar pelo meu pai Por quê? Porque ele não gosta de montanha russa Então ele não vai em lugar nenhum aqui Entendeu? Aí a gente veio sem ele mesmo E Eu estou ansiosa Para ele nas montessas Feliz Ah lá vai Que nem ontem Que menina Gente Chegamos Já passamos Ali na entradinha Agora Vamos lá Chegamos Agora sim Aí vamos Sentir do anti-horário É sempre o melhor Porque todo mundo vai no horário Agora sim Nossa Tinha esquecido Que ela era tão alta assim Essa é a chita E aqui tem animais Olha aqui que bonita Que bonita Ela está cagando pra gente Ela é Nossa Oi 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 Ai Que lindo Gente Essa aqui é a cobra Que é aquela ali Olha que legal É nova Eu nunca fui Cobra Scurse E aí tem essa aqui Gente Nós vamos nessa Que é a monto E ela vai com o pé solto Ó Mas Eu não vou filmar Que eu não tenho coragem Tem que deixar aqui embaixo Então É a coisa que mais te rirou Na nossa vida Adeus A gente chegou Quase meio dia Já são 1h48 Por quê? Porque a gente foi Eu e a Laila Fomos três vezes nessa aqui Na verdade a gente foi Duas nessa Na Montu Aí fomos duas Na da cobra E agora mais uma aqui Sensacional Essa aqui Azul Ela Gira muito 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 Tipo muito A da cobra Ela é mais tranquila Mas ela gira Tipo o carrinho gira Então você desce de costas Algumas horas Mas Sensacionais E os melhores carrinhos Da da cobra São os do fundo Porque ficar muito frisindo Na barriga É uma delícia Essa aqui ó Verde Agora vamos nessa aqui Que a única coisa É que ela é rápida Gente Fomos na dashita Duas vezes Sensacional Ela é muito rápida Mas Pera que eu entrei e passei Não vai dar pra entender nada Enfim A dashita É sensacional Ela é muito rápida E tipo Ela tem umas quedas Muito gostosas Esse friozinho Da barriga Maravilhoso Agora Nós vamos à fila Ó Ali tem negócio de comer A chita é do lado E aqui É o sky ride É um trenzinho Pra atravessar Tipo Não é um trenzinho Esqueci o nome Gente Estamos no bondinho Se a gente cair Morre a culpa é da Giovanna Aquela montanha-russa Que eu quero ir Gente Ela cai A 90 graus Tá vendo Isso aqui É a queda dela Agora olha os elevadores E olha o elevador Mas eu não vi Os cuatis Mãe meu Deus Leomar Mas eu não vi Os cuatis Mãe meu Deus Leomar Olha o cuatis Olha o cuatis ali É o bicho que tava ali Eu peguei isso Vocês viram os cuatis Os cuatis Gente Tem o elevador aqui Não tô entendendo O que que tá acontecendo Porque ele tá parado Ali no meio Ah eu não vou não Deu um leve medo Agora no momento Ali tem uma montanha-russa Uma outra né Montanha-russa Gente olha os Os Parece o tio É chimpanzé mesmo? É orangotango Orangotango Isso Olha o tamanho deles Espelos ali Top Que nem eles falaram Parece o Chewbacca Olha que da hora Ele é fofo Com gata Agora Nós vamos nessa aqui Cadê? É que a queda dela Tá pro lado Mas gente Ela cai reto Tipo 90 graus Assim reto Tá ali Mais ou menos Sensacional E ela Não é corajosa Bastante? Não vai Galerinha Como brasileiro É muito sortudo Deixa eu virar pra cá Nós estávamos na montanha-russa Que cai 90 graus O sortudo é a ironia Tava uma fileira de brasileiras Tava uma fileira de brasileiras Tipo eu Uma amiga da minha irmã E tipo várias brasileiras Eu tinha mais brasileiro no carrinho Que eu descobri depois E a gente parou Foi lá Fez tudo Fomos na primeira fileira É mó legal Ele para tipo 3 segundos Olhando pro nada E aí A gente Voltou Pra onde a gente sai Tinha um carrinho já parado De gente que precisava sair E simplesmente Não mexia Não fazia nada Gente O negócio quebrou Tanto que parou Pra parada técnica Quando a gente saiu E a gente ficou mó tempão Lá parada Esperando Liberarem o carrinho da frente Tipo Não liberarem pra ir Mas liberarem pra sair As pessoas Pra voltarem pra fila Porque não ia dar pra ir o carrinho Tinha um carrinho parado Na subida E a gente ficou lá Mó tempão esperando Isso acontece com a gente Gente Olha outra pessoa Que vocês também não veem faz tempo A minha mãe Fofa Fala oi Oi Gente Essa aqui É a torre Que eu queria muito ir Mas ninguém quer ir comigo Entendeu Ela sobe Aí ela cai Com as cadeirinhas viradas Pra cima Pra baixo Aliás Tipo pro chão Queria muito ir É Vai 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 ver O que que é A morte Vai encontrar com a morte Adiós Agora já era Vou encontrar com Deus Ai Jesus Ai Jesus É mais E ai E ai E ai E ai E ai Laila É muito bom A Laila tava assim A Laila foi até lá em cima Com o olho pensado Ai na hora que eu abri o lenço Parou de subir Mano muito Gente Como a Giovana filmou Nossa Tá no negócio real de filmar Mas enfim Como a Giovana filmou A Laila foi comigo no elevador Sensacional Assim E a subida Dá um medo Quando você chega lá em cima Você acha que vai morrer Mas ai Quando desce Mano é muito bom Muito bom Fomos duas vezes A primeira Ela fechou o olho Não viu a subida E a segunda Ela viu Muito bom Muito bom E agora Estamos vendo Elefantes Por fim E só Olha que bonitinho Tá com várias luzinhas Gente Achei que fosse Estar lotado Por estar perto do Natal Mas A gente chegou Meio dia São cinco e meia A gente tá indo embora Porque a gente foi Em todas as montanhas russas Em todos os brinquedos Praticamente E não só a gente Tipo Todo mundo tá indo embora Tem muita gente indo embora Ficou chocada E realmente Achei que fosse Tipo Cheio Que a gente Nem ia conseguir Em tudo Mas E olha que bonito Que tá aqui E aí E aí E aí E aí Obrigado.